Senhoras e senhores, um pouquinho de silêncio. Esta audiência tem a finalidade de debater acerca dos impactos no abastecimento público de água no município de Belo Horizonte, região metropolitana, com a instalação do empreendimento da Taquari Mineração S.A. na Serra do Curral, bem como conhecer o posicionamento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPAS, em relação à concessão de licença prévia e de instalação para o referido empreendimento aprovado em reunião do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, em 29 de 4 de 2022. Você não consegue falar, mãe? Senhoras e senhores, nós estamos de audiência pública, eu solicito gentileza, um pouquinho de silêncio. Eu, presidente, eu quero... Não. Eu quero pedir, presidente, é a compreensão das pessoas que não vão participar, não vão acompanhar, em relação à audiência. Essa audiência foi marcada com muita antecedência, e ela é importante, né? É Serra do Curral, insegurança hídrica, e agradeço a compreensão de todos. Obrigada, presidente. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA. Ele está a caminho, então, convidamos a tomar assento à mesa o senhor Euler de Carvalho Cruz, representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco. Convidamos também Júlio César Dutra Grilo, representante do Fórum Permanente de São Francisco, e ex-superintendente do IBAMA em Minas Gerais. Convidamos também Giannini Renate Souza Oliveira, representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo. Bacana. Convidamos também Benedito Ferreira Rocha, técnico químico, construtor em águas e servidor aposentado da COPASA. Pode? Pode tudo. Pode? Pode. Desta-feira, chamei todo mundo. Eu vou pelo milhante. Nem um. Vamos cuidar. Vai. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Obrigado. Nós agradecemos aqui a presença do doutor Carlos Eduardo Tavares de Castro, presidente da Copaz, que já se faz presente. E para iniciar a reunião, a presidência também agradece a presença do deputado Roberto Andrade, que nos acompanha remotamente, também que nos acompanha aqui presente, deputada Beatriz Serqueira. E para considerações iniciais, concedo a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira, como autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos convidados e convidada. Quero agradecer à comissão de administração pública que prontamente aprovou o requerimento para a realização dessa audiência, assim como quero agradecer ao presidente da comissão por prontamente agendar para que essa audiência pública fosse realizada. Nós temos, no âmbito da administração pública, realizado diversas ações institucionais, enquanto poder legislativo, em relação à necessidade da proteção da Serra do Curral. Essa comissão já realizou três visitas técnicas, uma das quais, inclusive, o relatório já foi aprovado com posicionamento aqui da casa. Nós também já realizamos outras audiências, debatendo impactos da mineração em vários territórios. Essa audiência, para a gente, é muito importante, porque nós, presidente, construímos dois eixos de atuação após a fatídica madrugada que aprovou, por reunião virtual, o licenciamento da mineração na Serra do Curral. Uma delas era exatamente essa agenda, a que via audiência pública com o presidente da Copasa, a quem agradeço a presença, assim como da sua equipe, e a outra também é com o secretário de Estado da Cultura. Não nos interessa um falso discurso de tombamento, tirando a área minerável de interesse das mineradoras da área de tombamento ou preservação. Então, eu vejo com muita reserva os anúncios feitos pelo governador do Estado nesta terça-feira, porque nós precisamos da Serra protegida. E o que nos espantou no processo todo é que entre tombar para fins de conservação a serra e avançar com o licenciamento da mineração, o governo Zema optou por avançar o licenciamento da mineração. Foi aqui nesta comissão que nós realizamos uma das primeiras, se não a primeira audiência pública que debateu a necessidade das ações para o tombamento da Serra do Curral. Vários requerimentos aprovados. Eu destacaria, inclusive, presidente, requerimentos e pedidos de diligência, o pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça, em que o governo não presta informações à Assembleia Legislativa. Esse pedido de diligência, ele é de setembro do ano passado, e requerimentos solicitando informações sobre o processo de tombamento deste ano, cujo prazo já venceu no último dia 11 de junho. Então, nos preocupa muito, né? Essa disputa de narrativa de preservação, mas que, na prática, o que o governo fez foi avançar com a mineração, com o licenciamento para minerar. Sempre com o discurso técnico, né? A técnica devidamente aí deturpada tem justificado tudo. A técnica deveria justificar a preservação dos nossos territórios e a nossa segurança hídrica. Então, a importância dessa nossa audiência, com todos os convidados que nós construímos coletivamente. Então, eu quero já, antemão, agradecer os que estão aqui conosco, o Benedito Ferreira, que é técnico químico, consultor em águas e servidor aposentado da Copasa. Quero também agradecer a Janine, que está aqui conosco, esteve nas três visitas técnicas da comissão a diferentes pontos, né? Da Serra do Curral, ela é representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo. Agradecer o Euler, que aqui está conosco mais uma vez, representando o Fórum Permanente de Defesa do São Francisco. E o Júlio Grilo, que é também do Fórum Permanente de São Francisco e ex-superintendente do IBAMA em Minas Gerais. Agradecendo a todos, acho que essa audiência é de suma importância para darmos sequência às ações e atividades parlamentares de real preservação da Serra do Curral. Então, eu gostaria, presidente, de já deixar aqui o registro, né? Copasa e Tamisa assinaram um termo de compromisso referente ao projeto de empreendimento anteriormente apresentado pela empresa, mas que foi arquivado em 29 de maio de 2019 a pedido da própria Tamisa, que depois apresentou um outro projeto, né? A própria Tamisa fez o pedido de desistência e que, inclusive, versava sob o pedido de licenciamento ambiental para exploração minerária em área diversa do empreendimento atual. Ainda, no referir o termo de compromisso, a Copasa identificou diversas inconsistências e riscos à adutora do sistema Rio das Velhas, sendo estabelecido, entre as partes, rigoroso sistema de avaliação e acompanhamento, bem como diversas outras condicionantes que deveria a empresa cumprir. Se foram identificadas diversas inconsistências e riscos, por que a região se torna um lugar possível de ser minerado, não é? A análise da Copasa acerca dos riscos para o abastecimento da água da população de Belo Horizonte se deu com base em projetos de outro empreendimento, aquele que eu falei que foi arquivado a pedido da própria mineradora, a própria empresa. Motivo pelo qual não há estudo técnico que garanta segurança e afaste os riscos à população mineira. Ainda, termo de compromisso firmado entre a TAMISA e a Copasa consta cláusula resolutiva em caso de encerramento do processo de licenciamento objeto de instrumento, conforme eu tenho aqui a nota a respeito. Então, nós tivemos um pedido de um empreendimento que foi arquivado a pedido da própria empresa e ainda assim, para várias questões, todos os procedimentos feitos no pedido anterior me parece que foram utilizados no pedido atual que avançou o licenciamento da mineração na Serra do Curral. Então, essas são algumas das questões que nós queremos ver esclarecidas por parte da Copasa, além de todo o debate que os nossos convidados e convidadas e todos que participarem conosco virtualmente possam trazer a esse importante debate. São essas as considerações iniciais. Presidente, devolvo a palavra à V. Exª. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até 10 minutos, prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações. Eu vou convidar, vou passar a palavra ao presidente da Copasa, doutor Carlos Eduardo Tavares de Castro. Antes, porém, eu quero pedir desculpas ao presidente, eu vou ter que me ausentar, vou ter que me reunir com a plateia toda, que estava aqui sentada há pouco, umas 80, 100 pessoas, para ver se a gente fecha o relatório para voltar às manhã, 9 horas da manhã. Então, que vocês sejam aí diligentes nessa audiência pública, não é que eu sei que vai ter um ganho grande para a sociedade, e convido a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos. Tenho vossa excelência a palavra. Eu registro aqui a presença da companheira, deputada Celis Laviola. Obrigada, presidente João Magalhães. Eu passo, então, as considerações do presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Carlos Eduardo Tavares de Castro, para as suas considerações acerca do objeto da nossa audiência. A senhora já abordou inicialmente. Então, fiz uma síntese aqui, temporal a respeito do assunto. Em abril de 2018, o empreendedor encaminha à Copasa um pedido de declaração de anuência e de não oposição ao projeto que ele apresentava naquele momento. Então, entre abril de 2018 e novembro de 2018, ocorreram um conjunto de reuniões e tratativas técnicas que culminaram, como a senhora bem colocou, na assinatura de um termo de compromisso, onde ficava ali, então, registrado que, quando dá obtenção do licenciamento para aquele empreendimento, aquelas obrigações deveriam, então, ser colocadas em prática. Então, o que aconteceu, eu diria, entre 2018 e até agora, foi que, à luz dos fatos que a Copasa tinha conhecimento, aquele compromisso, e do que ela analisou na ocasião, era exatamente o termo a ser cumprido. Com a obtenção do licenciamento, o empreendedor, então, agora em maio, comunica à Copasa, de uma maneira formal, que ele obteve a sua licença, e que ele, então, tem interesse em dar andamento no cumprimento das obrigações que ele assumiu acordadas com a Copasa em 2018. Então, já teve uma primeira reunião, onde eles foram recebidos, lá, enfim, com a devida publicidade, as equipes técnicas já se reuniram, a Copasa solicitou novas informações, e está exatamente nessa fase de discussão a respeito do empreendimento. Então, assim, aos olhos da Copasa, era um termo assinado em 2018, que dependeria de uma licença para ter o seu desdobramento e sua aplicação. Com a obtenção da licença, então, o empreendedor procurou a companhia, e está, então, apresentando os documentos. Essa seria, talvez, uma atualização, deputado, a respeito de todo esse andamento, ou seja, quando ele surge, a posição da Copasa época em 2018, declarando uma não oposição, deixando registrado. Eu achei até importante frisar, naquele momento, não apenas as equipes técnicas internas trabalharam, a companhia buscou também um suporte técnico socializado externo, que, em conjunto, chegaram que aquelas deveriam ser as obrigações constantes para preservar todo o processo de produção da Copasa. O assunto, então, fica em, vamos dizer, suspenso, até a obtenção da licença, e eles, então, após a obtenção da licença, se pronunciaram. A Copasa está, nesse momento, avaliando, à luz do que eles apresentaram, vis-à-vis dos compromissos assumidos, e como é que isso se daria na prática. Eu acho que, em linha geral, seriam os pontos iniciais aqui para compartilhar com a senhora e com os demais membros. Fiquei com uma dúvida, presidente. Entre a solicitação, a assinatura do termo de compromisso com as obrigações, a Copasa declarando isso a não oposição, e as obrigações pactuadas, houve a desistência do empreendimento, da empresa, daquele empreendimento, e houve a apresentação de outro pedido, com a apresentação de outro empreendimento. Isso não deveria ter tido uma análise da Copasa à luz desse novo empreendimento? Deputada, assim, para a Copasa, como ela não é uma parte dentro do processo de licenciamento, então, como é que a Copasa tomou ciência, né, lá atrás? O empreendedor comunicando à companhia e fazendo esse pedido. Então, aos olhos da Copasa, né, eu sei, né, assim, claro, o assunto dá do destaque, a gente busca entender o que for, ainda que a gente, ah, tem um número que mudou e tudo, mas, assim, aos olhos da Copasa, o que existe foi aquilo que ela avaliou e celebrou, né, um compromisso naquele momento. O que nós estamos fazendo, até para sermos diligentes, é, ao sermos procurados pelo empreendedor, e ele, então, com o intuito de, olha, eu tenho um termo de compromisso e quero dar cumprimento, foi solicitado a ele, então, exatamente que apresentasse e atualizasse todas as documentações, né, à luz, inclusive, do próprio seu processo de obtenção da autorização da licença. Então, é neste momento que eu posso dizer para a senhora, para os demais presentes, que nós estamos, ou seja, a companhia está recebendo essas informações e olhando, é, não é o mesmo, é, precisa de informações complementares, aquilo que foi colocado é o suficiente ou não, mas, enfim, a companhia ficou numa posição que, quando ela procurado, ela se manifestou. E tivemos um lapso temporal e não temos, né, neste momento ainda um elemento para dizer, né, do ponto de vista do que foi apresentado, se é o mesmo projeto ou não, digo apenas no âmbito do que nos foi procurado. Então, aquele empreendimento que foi votado na madrugada do sábado, da sexta para o sábado, que é um novo empreendimento, porque o anterior, ele foi arquivado em 2019, eu tenho, inclusive na audiência, na Comissão de Direito e Meio Ambiente, nós fizemos a citação da data. Aquele empreendimento que foi arquivado foi onde a Copasa se manifestou. Eu preferiria dizer, se a senhora me permita, é que a Copasa se manifestou em 2018. Então, é no processo anterior. Foi o único momento da manifestação da Copasa. Sim, senhora. Nossa, o senhor concluiu? Sim. Nós vamos passar aos nossos convidados, então, podemos começar com eu ler. Eu ler com a palavra para trazer a sua contribuição. Eu trouxe uma apresentação para fazer, eu gostaria que fosse colocada aí para apresentar alguns slides. e eu trouxe aqui também uma bandeirinha que eu vou colocar na minha frente e, ao final, vou me referir a ela. Gostaria de cumprimentar a todos, a pessoa da deputada Beatriz, agradecer o convite de participar dessa reunião, o senhor Carlos Eduardo, a deputada presidente. E eu penso que essa audiência, esse nosso encontro aqui hoje, ele talvez, no meu entendimento, ele terá uma importância muito maior do que inicialmente poderíamos pensar. Os temas que serão debatidos e serão apresentados aqui são temas de crucial importância para o futuro, não só da Serra do Corral, como também do Estado de Minas Gerais e grande parte do Brasil. Nós vamos apresentar aqui alguns exemplos da situação que nós estamos vivendo para justificar depois esse caso específico da Serra do Corral. Eu estou aqui representando a equipe técnica do Fórum Permanente São Francisco, que são profissionais de todas as áreas, profissões liberais, médicos, advogados, engenheiros, geólogos, arquitetos. Nós temos pessoas das mais diversas especialidades, alguns deles com mais de 40 anos de formato. Eu trabalho há mais de 45 anos na área de engenharia, principalmente na área de energia, então alguma experiência a gente tem. E nessa área que eu trabalho, apesar de ser a engenharia mecânica, trabalhando na área de energia, geração de energia, eu tive a oportunidade nesses 45 anos de ter um contato permanente e muito profundo com os outros profissionais da área de hidrologia, de geologia, de hidrotecnia e assim por diante. Então, eu vou me referir a alguns assuntos aqui, alguns deles foram passados por os outros profissionais que estão trabalhando nesse momento, não puderam vir, alguns deles estão aposentados também. Eu vou começar aqui com essa apresentação, eu vou apenas colocar alguns slides, ela se tornou um vídeo que eu fiz, que está no YouTube, mas eu vou me restringir por questão de tempo. a respeito da redução da água no estado de Minas Gerais, das provas que nós temos de que todo o estado nosso está efetivamente secando. Próximo slide. Essa figura, ela foi produzida com base em dados da missão Grace da NASA, que atuou de 2002 até 2017 e foi substituída em 2018 por satélites novos que operam até hoje. Esses satélites, eu não vou entrar em detalhes aqui de como que eles operam, mas através de medições que envolvem a teoria da relatividade, física, etc., eles conseguem como que pesar a superfície da Terra. À medida que eles vão girando, e a Terra também, eles giram numa órbita polar norte-sul, a Terra gira de leste para oeste, ou o contrário. E com isso, eles conseguem mapear a Terra toda. E durante todos esses anos, eles levantaram as variações de massa. E nessa figura, estão representadas as variações de água. Ou seja, são as regiões da Terra que perderam ou ganharam peso devido à quantidade de água subterrânea. Os mesmos dados permitem avaliar a quantidade de água superficial, a quantidade de água que contém na Terra da superfície, a água superficial, lagos, rios, etc., e também a água contida em vegetação, porque as árvores, a vegetação, contém a quantidade grande de água. Então, essas quatro parcelas são diferenciadas através dos estudos que foram feitos. e as partes que estão em vermelho são partes que perderam água ao longo desses 17 anos do primeiro satélite e continuaram perdendo até hoje. As partes que estão em azul são partes que ganharam água, ganharam peso. Quanto mais azul, maior a quantidade de água subterrânea. Quanto mais vermelho, maior a perda de água subterrânea. Então, na América do Sul, nós temos ali três áreas mais vermelhas, e a área começando de baixo para cima da Patagônia, leste da Argentina e a parte central até o nordeste do Brasil. Então, a área amarela, ela significa uma perda menor de água do que a área vermelha. E o vermelho, o máximo, ele indica uma perda de água de 10 polegadas em 17 anos, ou seja, seriam 25 centímetros. Então, toda essa área que está em vermelho é como se fosse um lago, que durante os 17 anos perdeu 25 centímetros de altura. Na próxima slide, quando a gente dá um zoom, aliás, pode voltar, por favor. Eu coloquei ali pequenininho o estado de Minas Gerais e o estado da Bahia. Então, a gente vê que os dois estados que estão perdendo água em todo o Brasil são Minas Gerais e Bahia. podemos passar próximo também, tem outras informações. Então, nesse zoom, a gente pode ver as áreas que estão perdendo água. Estão ganhando, por exemplo, na bacia do Amazonas, tem uma área grande que os inerciais freáticos estão sendo mais carregados. A gente não sabe ainda o motivo, assim como não sabemos o motivo porque Minas Gerais está perdendo tanto. Então, naquele círculo ali onde que está, Minas Gerais e Bahia estão mostrados o Rio Amazonas, o Rio São Francisco e o Rio Grande. Próximo slide. Mais ainda, a gente pode ver quais são as áreas mais afetadas. E não é só o Nordeste de Minas Gerais, que é uma área tradicionalmente mais seca. No próximo slide, que a gente pega só o estado, a gente vê ali que todo o estado de Minas Gerais está secando. e secando em uma velocidade muito grande. É isso, senhor presidente. É bem provável que em poucos anos a Copasa não tenha mais nada para vender. O produto que a Copasa vende é água e nós estamos perdendo, a Copasa está perdendo o produto dela. E de uma maneira alarmante, eu diria até mais, uma maneira catastrófica. nós vamos pensar, mas 25 centímetros é pouco em 17 anos, só que isso está se acelerando. A perda está a cada dia mais rápida. E isso é só a água subterrânea. A gente pode ver que a área mais vermelha está delimitada ali, Governador, Valadar, Germantino, Montes Claros, mas aonde está Belo Horizonte, aonde está a Serra do Curral, é duas polegadas a menos só, oito centímetros, que também é uma perda muito grande. E assim por diante. O Berlândia, o Beraba, o Sul de Minas, todo o Estado está perdendo água. O questionamento que se pode fazer, mas isso é verdade? Será que isso é comprovado? Está sendo desenvolvida uma tese por um engenheiro da CPRM, com quem eu conversei há pouco tempo, essa tese de doutorado, deve ficar pronta até o final do ano, e ele fez uma checagem, uma calibração desses dados de satélite com dados de medição de poços profundos, poços piezométricos em todo o Brasil, não só foi em Minas Gerais. E a quantidade de poços piezométricos no Brasil não é tão grande. Na Índia, por exemplo, toda a Índia tem mais de 20 mil poços. Nos Estados Unidos, 16 mil poços. No Brasil, temos por volta de 15 mil que ele citou. Ou seja, teríamos ainda que implantar milhares de poços piezométricos em todo o Brasil. Mas, através de programas de inteligência artificial, esse engenheiro confirmou, através de correlação de quase 100%, praticamente 95%, que os dados de satélite são confirmados por dados reais de medição no subsolo. ou seja, estamos diante de uma situação inegável, catastrófica, que todos nós temos que tomar consciência e mudar os procedimentos. Próximo slide, por favor. Esse é um trabalho que eu estou tentando terminar, de avaliação das vazões do Rio das Velhas na estação de Honório Bicalho. São vazões médias anuais. é claro que esse é um dos gráficos, não há simples regressão linear, mas em estatísticas a gente tem pelo menos 10 ou 20 diferentes indicadores de tendências. De Pearson, de Petit, de vários outros. Não vou entrar no detalhe aqui. Mas, quando a gente pega o mais simples, a gente vê a tendência desde 71 até 2020, a água, as vazões médias anuais do Rio das Velhas estão caindo. Isso são medições de dados da Agência Nacional de Mineração da ANA, desculpa, de águas. Eu solicitei a pessoas da Copasa o envio de medições diárias da estação Honório Bicalho e não recebi até hoje. Eu gostaria de solicitar oficialmente a presidência da Copasa aqui presente é a que disponibilize para nós, para toda a sociedade, os dados de medição piezométricas não só da estação Honório Bicalho que a gente precisa terminar o estudo, mas de todas aquelas que a Copasa tem, inclusive se tiver dados proviométricos também. O Rio das Velhas é um rio público, pertence à nação, pertence a todos nós. As informações referentes também têm que ser públicas. no site da Copasa tem lá um gráfico que mostra as vazões dos últimos 30 dias, mas não uma de 60, de 100, de um ano atrás. A Ana está com seus dados atrasados mais de um ano. Então, é necessário que também a Copasa ou quem tiver, o IGAM, quem for, disponibilize para a sociedade porque nós precisamos estudar isso. E nós temos gente também, equipe técnica, que não é só a Copasa, não é só a Ana, não é só a Tamisa, nós, sociedade, temos profissionais que estão trabalhando voluntariamente com experiência de 40, 50 anos de trabalho e vários projetos dos maiores do Brasil e que precisam estudar isso. Próximo slide, que vai ser o último que eu vou apresentar, essas são as medições mensais, e não as anuais, as médias mensais, o coeficiente lá é menos, negativo, também estão diminuindo. uma média móvel também está mostrando ali. Se pegar o desvio padrão, a mediana, coeficiente de Petit, Kendall, todos são negativos. E isso é o retrato do Rio das Velhas, como é o retrato de praticamente todos os rios de Minas Gerais. Todos nós aqui, pelo menos aqueles que têm contato no interior, de cidades do interior, todo mundo já ouviu falar, aqui tinha água e secou, essa nascente secou, esse rio diminuiu a vazão, eu não sei, senhor presidente, se o senhor já teve a oportunidade de andar lá dentro da área da Tamisa, caminhar lá dentro, se o senhor já foi lá. Pois é, então seria um convite, bom, na visita que nós fizemos, estava presente a deputada Beatriz, não precisa de nada, não precisa de NASA, não precisa de nada, basta ir lá dentro, andar lá dentro da fazenda, andar da cruz. é impressionante a mata que tem lá e as águas que estão correndo. Segundo um levantamento feito pela revista ecológica do senhor Irã Firmino de 2018, na fazenda da cruz, tem 800 nascentes registradas. Eu não consegui ainda saber onde que está o registro. Nós precisamos saber qual a vazão dessas nascentes, qual a contribuição delas, todas correm para o Rio das Velhas. Então, nós vamos usar a fazenda da cruz, que está ainda preservada, como área produtora de minério ou água produtora de água. O que nós precisamos é produzir água, nós estamos perdendo água. Toda mineração, como nós vamos ver de outras pessoas que vão falar aqui, ela acaba com água, ela ataca o reservatório de água. E é por esse motivo que eu fiz essa bandeira que está aqui. Que a liberdade inspirada na bandeira de Minas Gerais que tem uma gota d'água e está escrito aqui Libertas Con Primo ou Libertas Aquan Primo Liberdade da água primeiro. A água tem que ser livre para poder continuar todos os trajetos que ela fez nos últimos milhões de anos. Penetrar nos lençóis freáticos, ir para os rios, para as nascentes. Nós não podemos julgar águas a um projeto de mineração que é totalmente relevante para a economia de Minas Gerais. Então, o que nós precisamos na região metropolitana é de água e que está aqui a companhia que fornece água. Então, nós vamos fornecer água para a mineradora, para ela colocar o dinheiro no bolso, porque nós temos a Lei Candir que impede, todo mundo sabe o que é a Lei Candir. Essa casa, a Assembleia, produziu um livro grosso falando dos municípios da Lei Candir para o Brasil, para Minas Gerais, não adiantou nada. Ou seja, a mineradora não produz água, ela não produz renda para o Estado. Então, diante dessa situação, eu estou terminando agora, é necessário que a gente aumente o máximo possível os estudos com a água que a gente ainda tem e para saber por qual motivo estamos perdendo essa água. Enquanto não sabemos o motivo, não podemos aprovar projetos que usam intensivamente a água. Se puder voltar dois ou três slides aí. Esse aí, como que nós vamos aprovar um projeto Bloco 8 da Sank, lá perto de Grão-Mongol, sendo que lá o rei está secando e ela vai usar água para jogar o minério no mar, levando o minério com o minério adulto, lá em Conceição do Mar do Dentro, na Anglo-América, lá no Cerro, Herculano, Onix, é totalmente inviável. Eu não sei, senhor presidente, se a Copasa tem conhecimento já dessa missão Grace, nós temos artigos técnicos escritos fora do Brasil já de dez anos, cinco, seis anos atrás. Então, se a Copasa já tinha conhecimento desse assunto e não levou em consideração e não tem levado em consideração essa realidade que hoje a gente está mostrando, isso é lamentável, mas a Copasa está cometendo um ato que eu não saberia classificar juridicamente, mas impróprio. Porque sabendo desse evento e não o considerando, é algo que a gente tem que investigar. agora, se a Copasa não conhecia, e aí eu não estou falando a pessoa do senhor, dos técnicos que trabalham na Copasa, se não conheciam essa realidade, como que uma empresa, a grande empresa de água de Minas Gerais vai dizer que não conhecia? Ou seja, se ela conhecia, estava errada porque várias coisas foram feitas sem levar em consideração isso. Se não conhecia, pior ainda. e daqui para frente, todos nós que estamos aqui, cada um de nós que está aí sentado, cada um que está vendo esse vídeo, senhores deputados, deputadas, senhor presidente da Copasa, nós temos que tomar muito cuidado. Porque sabendo dessa realidade que Minas Gerais está secando nessa velocidade, um dos poucos lugares do mundo que está secando, e somos nós, na região que nós moramos, se a gente passar a fazer coisa que não leva em conta isso, não é só a história que nos vai nos julgar. Essa sessão está sendo gravada. Futuramente, poderão dizer fulano, 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 foram avisados, sabiam, e continuaram agindo como se aquilo não fosse verdade. Mas não é só a história, nós podemos ser julgados também pelos tribunais da própria sociedade, por crime culposo de imperícia, imprudência e negligência, porque sabendo da situação, decidimos conscientemente não levá-la em consideração. Então, é por isso que nós, do Fórum São Francisco, estamos levantando essa bandeira da água. E a água não é somente vida, ela não é somente um produto que pode ser vendido, e sobre o qual a empresa pode faturar como a Copasa. A água, ela é o símbolo de tudo o que nós estamos destruindo no nosso planeta. Então, mais além da água, nós precisamos de uma mudança total de paradigma, de procedimento, para que possamos conservar todas as áreas que ainda podem ser conservadas, como, por exemplo, a área da fazenda Andalá da Cruz, da Serra do Porral, dos seus alrededores, porque sem isso não haverá economia, não haverá futuro. Se alguém diz mineração é importante para o Estado, como vai ser se o Estado não tiver mineração, que aliás é 4% do PIB ou menos, se acabar toda a mineração toda de Minas Gerais, é 4% só. Então, e a economia? Eu pergunto, e a vida? Sem vida, sem água, não existe economia. Então, eu gostaria, senhor presidente, mais uma vez, de reforçar aqui nosso pedido da Copasa de disponibilizar urgentemente todos os dados de medições das estações fluviométricas, se tiver, e das fluviométricas, para que nós, também, sociedade, possamos acompanhar, estudar e colaborar. A intenção nossa do Fórum São Francisco é colaborar profundamente, positivamente, para resolver os problemas, mas, também, sem condescendência e sem abrir mão dos direitos da sociedade para com a nossa vida, para com nossos filhos, com o nosso futuro. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Euler, passamos na sequência, passamos na sequência para Benedito Ferreira Rocha, técnico químico, consultor em águas e servidor aposentado da Copasa. Nós temos um... Gente, boa tarde. Eu vou começar, porque a coisa está pior do que eu imagino. Eu vou começar de trás para frente. A minha conclusão seria essa, mas para não esquecer, e o presidente também está com o tempo limitado, inconsistência. Existe inconsistência, segundo o presidente. Então, por que aprovou? Novas discussões virão, mas depois da licença? Nós precisamos de uma intervenção técnica para aliviar mais minha consciência. Minha consciência está sendo aliviada pela Beatriz Serqueira, pela Duda, por muitos ambientalistas que me reconheceram agora, porque, em 2018, eu acumulei um peso na minha consciência quando próprios funcionários de Copasa, quando ex-funcionários, quando técnicos me procuravam e falavam, Bené, vão fazer uma mineração em cima do túnel do Aquaril. A relíquia da Copasa, isso é possível? Não, não é possível, nem preocupei mais. E a coisa vem tornando-se possível com dados da Tamisa, que são consultores da Tamisa e a Copan aprovando. Copasa, nessa inconsistência e merecendo novas discussões, parece que acredita é nos consultores da Tamisa. Eu estou numa situação pior, mas vou sair daqui bem. Meu nome é Benedito Ferreira Rocha, eu conheço a Copasa desde 1972, meu primeiro estágio foi feito em 1972, quando eu fazia o curso técnico de Química. desde lá, eu tentei fazer licenciatura, não fiz licenciatura em ciências, mas voltei para o saneamento, voltei para a Copasa. Só na Copasa efetivo, eu tenho 38 anos. Eu distribuí a ETA como know-how em todo o estado de Minas e fora do estado de Minas, porque a gente ia para Sabesp e tal, é a obra-prima da Copasa. Ok? Então, nós estamos nessa inconsistência de dados, mas tem 2 milhões de pessoas, seu presidente, que estão inocentes aqui. Quando você vem no alto do Taquario, você chega lá em cima e vem embaixo, gente, tem 2 milhões de pessoas inocentes. Só com o interrompimento de Serra Azul foram 500 mil pessoas, agora são 2 milhões. Então, vamos colocar isso na consciência. Então, Benedito Ferreira Rocha, sou de Raposos, você podia passar as fotos para mim que eu vou prosseguir, tá? Antes, vocês vão ficar um pouco curiosos, porque não é só o problema da doutora, igual o Eula colocou, mas é um problema geral que abrange o Rio das Velhas, essa religião, essa matéria-prima. Eu me orgulho de ter trabalhado na Copasa, tá? E me orgulho de ter essa oportunidade agora também. Tem uma foto antes, amigo? Antes, antes. Não veio na sequência, não? Não colocou naquela sequência, não? Não, tem uma primeira que é a água em Raposos, o Rio das Velhas em Raposos, sem água. Antes dessa, ô Sandro, você não conseguiu, não, Sandro? Não conseguiu colocar na sequência, não? Olha pra mim lá enquanto eu vou falando dessa aí. Eu quero mostrar o em Raposos que não existe água mesmo de julho, agosto, setembro. Não existe. Existe o Correio Cardoso, a Copasa tira toda a água. é claro que teoricamente eu vi lá 10 metros cubos, segundo eu, né? Mas a Copasa tira 8 e esses dois devem perder, porque Raposos nós temos só esgoto. Tá? Então vamos lá na captação, que é importante saber o sistema desde cima. Obra-prima da Copasa, a estação de tratamento, volta antes, volta na estação primeiro. Essa aí. Obra-prima, parte da obra-prima da Copasa, seu presidente, que eu me orgulho, eu vi isso aí na terraplenagem. Obra-prima e de crédito do projetista. Sabe por quê? O projetista deve estar arrependido. Olhe bem que nós não temos barragem. Isso aí é uma captação a fio d'água. Muito perigoso. Atualmente perigoso. Antes não era. Não existe armazenamento de água como Serra Azul, como Rio Manso. Mas o projetista errou? Foi audacioso em fazer isso? Em arriscar a falta de água? Não. Porque há 70 anos atrás ninguém imaginava que o modelo de mineração chegaria a esse criminoso que não defende a água, que mata mais 300 pessoas de uma vez e 272 milhões faltando água vai morrer também. Imagina a higienização de hospitais, higienização de asilos. Dois segundos são 16 caixas de mil litros que abaixam e não estão pensando nisso. Então, muito sério hoje duas alças a ETA Rio das Velhas não tem armazenamento. Não é como Serra Azul, Rio Manso ou na Sabesp. A mídia vai começar a falar agora Rio das Velhas está em colapso e vai falar Sabesp está com 50% porque Sabesp tem armazenamento. E o colapso é que vai faltar água. Baixou de 8 mil não tem água mais. Nós não temos condição de armazenar água. foi falha de projeção. Ele confiava na margem esquerda. Ele confiava no reservatório natural que nós temos que é debaixo da serra. A margem esquerda foi toda detonada. Na direita nós temos alguma reserva que fornece esses 8 milhões. Mesmo assim a Serra da Gandarela. se entrar a mineração a pólo nós perdemos essa reserva natural. Muito bem. Então toca a segunda para mim, por favor. Da ETA nós vamos a ETA volta só um pouquinho volta, volta ETA magnífica obra eu vi isso aí criar eu fiz estágio de graça isso aí é uma ETA convencional com floculador decantador isso é coisa do tempo do Egito ainda sulfato e ilumino usado no tempo do Egito mas até hoje é o mais aprovado então uma ETA fabulosa alguns problemas que aumentou o esgoto e não tem água mais suficiente toca para frente por favor depois dessa ETA não vai não está na sequência vai, vai, vai aí depois olha a magnífica preocupação da Copasa em fazer um túnel para passar a adutora esse túnel é o túnel do galo a adutora é toda preservada com um concreto que protege contra desmoronamento protege contra infiltrações porque esse túnel está perto de uma usina de arsênico da MBR da Morro Velho que poderá surgir arsênico ali e se a adutora não fosse tão preservada seria contaminada como nós vamos chegar no túnel da Aquaril tá ela é protegida do chorume de resíduos de chorume porque ali em cima era um aterro sanitário e protegido com desmoronamento ali pode desmoronizar desmoronar como não pode debaixo da Serra do Curral toca pra frente por favor volta 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 aí olha o porte da nossa adutora isso é 2 metros e 10 olha o porte que carrega ali água pra 2 milhões de pessoas pode tocar aí o pauta não volta 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 isso aí é um diagrama que não é pauta disso mas eu queria mostrar uma hora o senhor presidente que o problema não é só faltar água na Serra do Curral para da doutora não a ete fonte a ete arruda senhor presidente a ete onça não tem mais água chamada corpo de receptor pra receber os efluentes dessas duas etas o que que ocorre esse efluente rico em matérias inorgânicas estão perturbando lá em cima vasa da palma o fósforo que sai dali tá causando proliferação de alvos senofíceos lá em vasa da palma levando a interrupção de tratamento da água lá porque o sistema não comporta isso e fora não vão prolongar nessa não por causa do tempo mas ali eu mostro que na margem esquerda tá tudo detonado desde Ribeirão mata porcos até fechos não tem mais água de reserva só do lado direito que ainda sobe a Gandarela mas vamos passar por causa de tempo poderemos voltar nesse nesse mas volta 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 aí chegamos na também magnífica obra-prima tá obra calculada na ponta do lápis não tinha tanto recurso de computador não esse recalque aqui ele manda água até venda nova é o único recalque desse sistema que é a obra-prima da Copaz e o maior sistema do Brasil é o maior sistema do Brasil se considerar uma técnica considerar essa água aquela adutora com aquele porte é dividida em quatro para maior sucção ali no recalco ou bombeamento tá então vamos 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 seguir a adutora que a proposta é essa não 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 volta 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 outro antes 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 aí mingu muito bem estruturado muito bem conservado pela Copaz até então e pelos projetistas pelo Comag e pelas empresas anteriores o mingu adutora no mingu ela é elevada tá já pegou gravidade porque acabou o recalque pegou gravidade e vai rodar Belo Horizonte essa água tá ali está a adutora numa fase dispensa vamos a outra por favor mas outra outra não é não 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 na escavação volta na escavação não tem escavação não então volta naquela erosão então volta na erosão antes nós temos uma placa ali que passou rapidinho mas pode até deixá-la que está lá não escavar então está lá a placa não escavar e a adutora dali em diante eu começo a preocupar que não está como no meu tempo tá volta na erosão aí aí já existe uma erosão natural da chuva ali tem uma ventosa erosão você está vendo a adutora sobressaindo e pouco antes tem uma recomendação para ninguém escavar ali antes também faltou a foto já tem transporte ali por cima as empresas já estão subindo para pesquisa subindo caminhão subindo carro ali do lado esquerdo já tem uma estrada passando sem o mínimo respeito em cima da adutora tá já comecei a ficar meio preocupado com o tempo que eu trabalhei pode tocar para frente por favor mais para frente aí aí então chegamos aí gente é uma parte da adutora no córrego cubango aí a tamisa colocou que é rota de lama quando os diques de contenção que são verdadeiras barragens no desastre forem rompidos todos serão rompidos um dia vai atingir a adutora aí no córrego cubango tamisa avisou tamisa colocou no iarruma copasa deve ter visto e copan aprovou um dos piores acidentes que vão acontecer aí de romper essa adutora no córrego cubango o córrego cubango faz junta na frente aí com o córrego da fazenda e forma o córrego André Gomes segundo o IGAM porque isso aí vai faltar água eles vão tirar as nascentes segundo o IGAM viu doutor Euler corresponde apenas 0,0 por 5 do Rio das Velhas eu lembrei da história do beija-flor que fala não joga aí se eu jogar se todo mundo jogar um pouquinho de água nós vamos acopar isso se todo mundo considerar 0,05 nós vamos ter água e o IGAM acha que é pouca água tá então toca pra frente por favor aí gente um outro lugar sério sério gravíssimo tá aí tamisa colocou copan aprovou e copasa deve saber tá aí passa um córrego em cima da doutora que tá de baixo aí a outra foto vai mostrar melhor em cima sujeita intempéria sujeita enchente sujeito escambau só que a copasa teve o cuidado de fazer esse aqueduto aqueduto em cima pra desviar a água agora esse aqueduto não vai desviar a lama não porque segundo a tramisa segundo copan segundo os teclos colocaram no Iarrima que isso é a rota da lama então é um ponto frágil frágil tá que vai ser estourado por causa da 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 lama a outra foto por favor vamos lá ali agora então essa aí ó então por aí dá pra se ver senhor presidente Euler olha aí dá pra se ver o desvio que foi feito da água do córrego da fazenda pra não ofender a doutora a tramisa os consultores o copan viu que a própria copasa tá desviando uma água natural de córrego e coloca ali com risco da lama tá pode passar outra por favor outra 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 isso tá isso aí tá vendo esse mato aí né ser que você foi lá infelizmente não deu pra ver nessa foto mas na segunda visita nossa copasa foi lá limpou isso tudo tirou esse moranguinho todo tirou esse negócio todo aí que meu menino ficou até assustado porque perdeu o moranguinho aí gente ela tá entrando na serra ela tá mergulhando na serra onde eu passei várias vezes não dentro dessa adutora pequeno mas dentro do túnel dentro do túnel passa o túnel por favor aí senhor presidente tenda esse túnel com água com água na barriga tá a gente não corria risco porque a adutora de Bela Fama fechava a água e lá no Taquario eles abriam pra esgotar mas antes de esgotar e a água tratada a gente passava várias vezes ali ó várias vezes fazendo o que a gente passava ali coletando a amostra das infiltrações pra ver a qualidade da água que aumentava muito o volume a vazão da Copasa passava ali medindo as fissuras naturais que poderiam acontecer e essas fissuras hoje em dia vão ser em função da detonação dos dinamites agora senhor presidente preciso de saber muita gente na Copasa que eu consultei não consegui tem medo a realidade é essa cadê esse túnel esse túnel foi transformado naquela adutora foi? tá tranquilo esse túnel aquela adutora entrando foi todo transformado nela volta só a adutora entrando pra mim tô concluindo tá volta volta essa adutora já tá na entrada do túnel a outra a outra 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 nossa a gente perde ela é essa aí tá aí tem devido a falta de manutenção da Copasa não deu nem pra identificar a região de tanto mato da segunda vez foi melhor identificamos que provavelmente aquele túnel que eu passei é ali agora essa adutora se foi inibido o túnel se foi transformado apenas na adutora quem dá manutenção de Badacerra aí são 3, 4 quilômetros que vão sair lá no Taquareu pode no Taquareu por favor a próxima ela entrando aí e sofrendo todas as detonações de dinamite caminhão o caminhão tem uma estrada ali segundo o Earrima que vai passar 50 metros dessa adutora acima pode tocar pra frente não vamos lá no Taquareu lá no Taquareu lá no Taquareu lá no Taquareu então seu presidente eu preciso da notícia desse túnel porque se ele deixou de existir pior vamos no Taquareu não achou o Taquareu não a saída você mostrou essa alegria mesmo aí aí a volta aí já é lá no Taquareu na rua Fósforo 1500 que há 30 anos eu não esqueço esse número que a gente coletava a mostra aí aí é a saída depois dela entrar lá no início ela atravessava a serra e sai aí tá sem condição nenhuma se esse túnel foi isolado e dá uma manutenção aí de baixo tá e o túnel sendo ainda a preocupação que a gente tinha com os metais arsênico que é da região eu trabalho com o arsênico em Nova Lima na mata do Jambreiro aquela infiltração depois da arsênico que é a rocha que libera arsênico ser detonada poderá haver infiltração de arsênico na água da Copaz tá depois desse ponto toca pra frente aí vai 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 aí nós já estamos tranquilos a parte né pode mais nós vamos lá na baleia 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 acabou aí baleia tá depois tá tranquilo né muito bonitinho você vê ali bonitinho não sabe o risco que nós passamos ali tem 3 milhões de água ali tem 8 mil por segundo que vai para o reservatório São Lucas e vai distribuir então a minha participação aqui é técnica mas técnica mesmo tá nós só foram três vezes lá tô contendo e sujo ainda é técnica nós precisamos diante dessa inconsistência diante de novas discussões o deputado Beatriz de uma intervenção técnica com pessoas longe do vínculo do governo tá longe até da Copaz deixa eu chamar Copaz só para responder depois e longe também talvez até de ambientalista intervenção técnica tá fora do estado de Minas porque isso é ridículo é 2 milhões de pessoas que estão aqui embaixo inocentes em troca de alguma de enriquecimento de poucos tá então o que eu procurei falar isso muito obrigado estou à disposição tá eu que agradeço Benedito pela contribuição restrar aqui a presença a participação conosco do deputado Gustavo Santana da nossa presidenta da comissão especial de análise da PEC 67 além do presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Ana Paula Siqueira deputada Ana Paula que inclusive esteve conosco em todas as visitas técnicas realizadas aqui pela comissão de administração pública vou passar rapidamente para as considerações do Júlio Grilo presidente da Copaz tinha um limite de horário então nós vamos combinar de ouvir o Júlio até o seu limite o senhor faz as considerações e a gente segue aqui na audiência com os encaminhamentos tá bem Júlio com a palavra bom eu gostaria de agradecer pelo convite e cumprimentar os deputados, todos os participantes dessa audiência e os espectadores depois. Bom, inicialmente, eu não sou um grande conhecedor da Copasa. Eu vou falar de algumas experiências que eu tive com a Copasa no passado e o que que eu penso que deve ser feito para que a Copasa se torne uma empresa sustentável. Bom, eu comecei a prestar atenção na Copasa, olhando a Copasa como um problema, em 2014. Eu recebi um telefonema em casa em setembro de 2014 dizendo o seguinte, olha, eles estão esvaziando aqui as lagoas do Miguelão, do complexo do Miguelão. Você está sabendo disso? Não, não estava sabendo não. Aí eu fui lá ver e realmente eles esvaziaram todas as lagoas ali em cima. Eu fui atrás para saber o que que era, é porque não tinha mais vazão na captação de Bela Fama pela água normal. Aquilo me assustou. Eu fazia parte do conselho da cidade e o secretário de meio ambiente era o Roberto Messias Franco. Então, ali eu solicitei que fizéssemos um pequeno seminário sobre esse problema da falta de água, quer dizer, da perda da capacidade de captação de Bela Fama. Nesse seminário, quer dizer, como eu solicitei, eu já me preparei, fiz os convites para quem deveria ser feito. E apareceu um representante da Copasa. Nós começamos a perguntar, pô, mas vem cá, esse negócio assim de surpresa, como é que é isso? Vocês não têm um planejamento? E ficamos apertando o cara da Copasa até que ele se posicionou, não com essas palavras, mas com esse sentido. Olha, nós não temos obrigação nenhuma de fazer planejamento, não. Nós temos um estoque de água para vender. Esse é o nosso negócio. Ali eu arrepiei. Aí nós fomos para um, logo em seguida, 15 dias depois, a Fundação Dom Cabral, também preocupada com o assunto, fez também um seminário. Lá eu fiz novamente a pergunta para a Copasa. E como a Copasa mais ou menos respondeu a mesma coisa, que não era com ela, ela não tinha obrigação nenhuma de planejar? Eu perguntei ao IGAM, o representante do IGAM. Escuta, e vocês, qual é o planejamento? Como é que está esse balanço hídrico na captação de Bela Fama? Eles disseram, não, nós não temos, não. O quê? O principal abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte? E vocês não têm um planejamento? Vocês não sabem o que é que vai acontecer com a água, com as nossas captações, daqui a dois, três anos? Ficou por isso mesmo. Muito bem. Em 2018, eu era, eu estava no conselho do Parque Estadual do Rolamoça, como representante do IBAMA. E teve lá o licenciamento de um empreendimento que passou pelo Parque Estadual do Rolamoça, que pretendia fazer um rebaixamento de lençol freático num lugar que era complicado. No momento da votação, a menina, que representava a Copasa, vira e fala o seguinte, olha gente, o meu voto seria para indeferir, eu não aceitaria esse empreendimento, é claro que vai dar problema. Mas a Copasa falou que é para eu votar a favor do empreendimento. Aí é que eu gelei. Falei, opa, Copasa, de uma certa forma, está agindo irresponsavelmente. Muito bem. Em 2019, após o rompimento de Brumadinho, nós, o Fórum Permanente São Francisco, que eu participo, solicitou uma reunião com a Secretaria de Planejamento, na época, a Luísa Barreto, e solicitamos a presença de outras pessoas. Então, esteve o Ministério Público com a doutora Andressa e, se eu não me engano, o doutor Generoso, dois representantes da Copasa, representante do IGAMS, representante da Secretaria de Meio Ambiente e representantes da Secretaria de Planejamento. E ali, nós, do Fórum Permanente São Francisco, colocamos a seguinte pergunta, ou colocamos a seguinte situação. Olha, após o rompimento de Brumadinho e diversas barragens com risco de rompimento, a montante de Bela Fama, nós verificamos que tem um alto risco de perda da captação de Bela Fama por décadas, no caso do rompimento da barragem de rejeito da Mundo Mineração de Ouro, que estava abandonada e com sérios riscos de rompimento, e que a barragem continha arsênio, cianeto, mercúrio, isso tudo, e logo acima, coisa de seis quilômetros, se eu não me engano, acima da captação de Bela Fama. Se ela rompesse, nós iríamos perder Bela Fama por algumas décadas, se não for século, por causa do arsênio. Bom, além desse risco, que depois a Copasa assumiu e colocou a barragem em condições de segurança, nós poderíamos perder por muitos anos a captação de Bela Fama no caso de rompimento de algumas outras, de minério de ferro, mas um pouco maiores, e que estariam a montante de Bela Fama. A pergunta que fizemos foi para a Copasa nesta reunião que eu estava dizendo. Foi o seguinte, como Belo Horizonte seria abastecida se uma das barragens rompesse, uma das barragens da montante de Bela Fama rompesse. Depois de algum tempo, a Copasa falou assim, olha, quer dizer, a Copasa admitiu que a única solução para ela era fazer um sistema que ela chama de 72 vezes 24. Isso quer dizer o seguinte, 72 horas sem abastecimento por 24 horas de abastecimento por regiões. Como resultado dessa reunião, outras ocorreram com a participação do Ministério Público, representantes do Estado de Minas e da Copasa. Uma das coisas que foram acertadas foi que a Copasa recuperaria a barragem de rejeito de ouro da Mundo Mineração. E recuperou. Recuperou assim, tornou-a segura por agora. Ficou também acertada a perfuração de diversos poços artesianos destinados a suprir parte da perda de Bela Fama em caso de um novo rompimento. Muito bem. E esses poços, eu não sei se estão todos já feitos hoje, mas eu sei que tem uma boa parte já realizada. Bom, então vamos falar agora da situação atual. Aparentemente, eu estou à distância da Copasa. A Copasa tem agido de forma irresponsável em relação à sustentabilidade das suas ações. A forma de se contratar o serviço da Copasa não está adequada às necessidades do século XXI. A Copasa, ou qualquer outra empresa que venha substituí-la, deveria ser responsável pela bacia onde capta suas águas, inclusive a Jusante das captações, não podendo jogar esgoto nos rios. Mas a Copasa hoje capta água e a Jusante, ela joga esgoto não tratado em alguns lugares. A Copasa, essa empresa, deveria ser responsável também pelo tratamento dos esgotos e controle de matas ciliares e nascentes dos córregos que estejam montando a sua captação. Deveria ser obrigação normal, de contrato atual. Considerando as perdas já registradas de nível de lençol freático na nossa região, vide a apresentação aqui do Euler sobre os satélites Grace, ela deveria também ser responsável pela sustentabilidade do seu negócio de vender água, realizando um profundo planejamento das águas da bacia de forma a prevenir futuras perdas no abastecimento. A Copasa, a meu ver, também deveria ser responsável por diminuir as perdas de água na distribuição. Já uma vez me falaram que nós perdemos aqui mais de 20% da água na redistribuição do Belo Horizonte. Não sei o fundamento desse número, mas eu sei que a perda é alta. Em caso de descuido dos itens citados acima, num novo contrato, a Copasa deveria perder o contrato e não poderia participar da licitação que se seguiria. Eu acho que essa seria a solução. O Estado como um todo tem que começar a se preocupar seriamente com a questão da crise hídrica em Minas e principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Os processos de licenciamento ambiental que permitem fragmentações e nos impedem de conhecer previamente os impactos cumulativos e cinérgicos sobre a bacia, bem como a contratação do prestador de serviço da Copasa, tem que ser profundamente alterados. Alguém tem que ficar responsável pelo balanço hídrico das bacias onde temos captação de água. E para isso nós temos que incluir as outorgas e licenciamentos anteriormente concedidos e ainda não implantados. Porque hoje se se implantar tudo que já foi licenciado ou outorgado a montante de Bela Fama, Bela Fama não vai conseguir atender Belo Horizonte. Porque, olha, o Bené falou aí de que a Bela Fama é uma captação a fio d'água. ela não tem uma barragem de armazenamento, tá? Ela tem, não uma barragem, mas o que armazena água a montante da captação de Bela Fama? É o minério de ferro. Se nós retirarmos, por exemplo, todo o minério de ferro ali da região da mina de Apolo, uai, qual que vai ser o impacto sobre Bela Fama? Aí, quando você faz essa pergunta, por exemplo, para alguém do Estado, ele diz, ah, não dá para calcular. É claro que dá para calcular. Você sabe qual é o minério que tem ali, sabe qual é o volume de minério que tem ali, sabe qual é a densidade da água por metro cúbico nesse minério, então você sabe qual é o volume total de água que você perde. Porque ela não vai ser mais armazenada em lugar nenhum. Então, e o volume é muito alto. Então, muito bem. Isso é para dizer que para novos licenciamentos de outorgas que venham a colocar em risco o abastecimento, nós temos que fazer um balanço hídrico na captação, considerando tudo que já foi licenciado, tudo que já foi outorgado e as vazões, para que a gente possa, então, licenciar novos empreendimentos ou não. Pode ser o IGAM ou a COPASA, mas alguém tem que ser responsável por esse controle. E a falta desse controle é uma demonstração inequívoca de que a questão da crise hídrica no Estado de Minas Gerais não está sendo levada observando princípios de precaução e de prevenção e os princípios da sustentabilidade. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. 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 para ele ouvir todos antes do teto. Passar para Janine, Renato. Janine Oliveira, representante do movimento, mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo para suas considerações. Eu queria só pedir para projetar, eu vou tentar cumprir a falta que o geólogo Paulo Rodrigues faz aqui nesse momento. Preparei essa apresentação. Pode passar para a primeira página, por favor. a gente vai ter um mapa que diz sobre o nosso território e aí esse mapa ele vem com um destaque ipsométrico que é de altitude. Então, tudo que for mais vermelhinho é muito alto, tudo que for mais fundo está ali do lado a descrição e a escala do mapa. Pode passar, por favor. E aí agora a gente tem a região metropolitana delimitada em cima do mapa. Volta e vai para frente. Volta e vai para frente. Esse é o quadrilátero com a região metropolitana. Então, percebam, o quadrilátero ele não representa toda a região metropolitana e aquela área em amarelo ali destacada é o município de Belo Horizonte. Pode passar para frente, por favor. Ali a gente vai ter do ponto de vista hídrico esse curso da água à esquerda que vocês veem é o Paropeba e essa água toda que vocês veem dentro do próprio quadrilátero o aquífero-ferrífero é a bacia do Rio das Velhas. Lembrando que o Rio das Velhas também nasce no próprio quadrilátero o aquífero-ferrífero. Pode passar. Vamos destacar aqui o que é o ciclo da água no nosso planeta. Então, você vai ter as diversas fases da água representadas ali mas o que a gente entende com muita clareza é que nós que estamos em áreas mais adentro do continente e em especial como é o nosso caso em altitudes muito altas nós dependemos da chuva de regime de chuva para ter abundância hídrica ou então de reservação. E aí a gente percebe o quão importante é o quadrilátero nesse sentido do estoque de água pode passar e os próprios topos de morro lembrando que topos de morro já são áreas de preservação permanente e que no caso do quadrilátero por se tratar de um aquífero isso fica ainda mais relevante do ponto de vista de preservação. Aqui o que a gente vai ter é posicionado dois mapas um pela altitude é aquele mesmo do início então quanto mais vermelho mais alto e à direita de vocês a gente vai ter um mapa que destaca essas camadas dos itabiritos que são o nosso aquífero e aí a gente vai ter uma delimitação ali em cima a gente tem as cores e qual formação a gente está se referindo e aí fica muito nítido a coincidência dos topos de morro com os aquíferos mais importantes para toda essa região aqui pode passar para frente então o que eu acabei de dizer está representado aí o que é cerca de 80% das reservas do aquífero do quadrilátero ferrífero estão no Cauê dentro daquelas camadas de taberito volta o anterior ali em cima demonstrado a gente vai ter as cangas a gente vai ter a formação cercadinho a formação gandarela a formação Cauê e a formação moeda isso é a formação geológica isso não diz sobre as serras tá muitos nomes de serra também dão nome a camadas geológicas e que não tem necessariamente uma história intrínseca desses todos o Cauê é o que tem maior capacidade de reservação pode passar para frente então um resumo em caso de estresse das águas subterrâneas sobre a exploração ou destruição dos aquíferos as águas superficiais são as primeiras a desaparecerem isso porque a gente tem uma interferência direta no lençol freático sim ao contrário do que toda mineração que atua no quadrilátero ferrífero aquifero tem nos dito a resiliência de um território também é determinada muito mais pela sua integridade dos aquíferos do que das águas superficiais os topos de morro são áreas diferenciadas quando a gente está falando de recarga hídrica o Cauê dentro das camadas dos itabritos é o mais relevante do ponto de vista de aquífero de reservação e de capacidade mesmo de filtragem etc e no caso do Cauê e muito também no caso da Serra do Curral a gente tem uma conexão com essas águas mais profundas e aí o destaque é que águas que entram no topo de morro tem a capacidade se tiver uma geologia favorável abastecer comunidades que estão mais distantes pode passar para frente por favor aqui a gente tem de novo um mapa para dizer sobre esse aquífero pode passar a gente vai ter ali a delimitação do que é Nova Lima Sabará Raposos e Belo Horizonte a cumieira da Serra do Curral faz divisa Nova Lima e Belo Horizonte nessa parte mais à esquerda mas também faz a divisa Nova Lima Sabará mais à direita pode continuar e aí a gente tem um destaque dos aquíferos especificamente aqui da Serra do Curral e aí a gente pode notar pela cor azul Bem Viva Royal e ali em destaque ao lado esquerdo é a formação Cauê e portanto a gente percebe que em vermelho alguém pode estar enxergando meio vinho aquele croqui aqueles desenhos são as instalações da Tamisa Mineração do Aquário fica muito nítido a coincidência aonde a Tamisa vai se instalar é aonde a gente tem os aquíferos mais relevantes do ponto de vista de segurança hídrica pode passar para frente isso aqui é um corte lateral é como se eu parasse de ver esse bolo de cima e cortasse um pedaço dele e fosse admirar essa é uma é um estudo do geólogo Paulo Rodrigues e ele tem como base o estudo da Maria do CPRM que fez um estudo da geologia e das dobras ali a gente vai observar que em vermelho é o Cauê e que ao contrário das posições do sinclinal Moeda e sinclinal Gandarela a gente tem quase uma verticalização a gente não tem a formação de um sinclinal no caso da Serra da Moeda mas a gente tem uma enfrentação direta para o que é mais profundo e isso aumenta a relevância da preservação da própria Serra do Curral quando a gente está falando de água pode passar para frente ali está circulado só para vocês entenderem de novo olha onde as cavas elas estão e onde a gente tem esse azul mais escuro falando do ponto de vista também dessa camada geológica o município de Nova Lima vai perder praticamente uma moeda que deve ser o responsável por todas aquelas águas subterrâneas que a gente tem ali do Vale do Mutuca bem ali atrás mesmo da própria Serra do Curral drástico para o ponto de vista de águas superficiais para Nova Lima Nova Lima devia observar mais isso passa para frente então o que que a gente tem várias nascentes imediatamente abaixo das cavas ou dos seus entornos que vão sofrer com a instalação dessas próprias cavas e algumas dobras da doutora o que essas três questões estão colocando é que as águas subterrâneas elas tanto profundas quanto superficiais estão em risco com a instalação da mineração daquarela na Serra do Curral a gente tem diversas nascentes tanto de um lado quanto do mesmo lado que essa mineradora pretende se instalar que correm risco porque essa dobra geológica ali ela favorece a infiltração para ambos os lados e a gente tem um risco sobre a doutora que Bené já colocou não vou me aprofundar muito que é um risco emergente imediato e a gente sabe que obras como essa não ficam prontas em menos de três anos então se caso a gente tenha algum problema ali a gente fica três anos sem contar com essa doutora e pensando numa construção futura pode passar por favor esse é todo o material que foi usada como base e aí eu queria aproveitar a presença do presidente da Copasa aqui para dizer algumas questões específicas do empreendimento e do estudo que a Tamisa apresenta do ponto de vista hidrogeológico a gente tem diversas falhas a gente tem a não observância e a não instalação de piezômetros que seriam importantíssimos para que a gente tivesse entendimento mesmo de como as águas funcionam ali a gente tem na segunda fase desse projeto da Tamisa uma demanda de água que não está assinalada de onde ela vai sair todas as águas que foram assinaladas pelo empreendedor ou pela Supra através de qualquer parecer elas só dizem respeito a primeira fase do licenciamento e a gente já sabe ali que a segunda fase do licenciamento vai ter uma demanda de água maior e portanto vai carecer de perfuração de poços e como a gente não tem infelizmente nenhum piezômetro instalado ainda previsto pelo licenciamento que correu e culminou naquela licença quatro horas da manhã do Copan previstos para essa área que é coincidente com os poços que estão sendo perfurados daquele acordo Vale-Estado de Minas Gerais para garantir a nossa segurança hídrica em caso da gente perder o sistema Rio das Velhas e a própria autorização e aquele acordo que a Copasa tinha firmado com o empreendimento da Tamisa e que não tem mais validade já que foi apresentado pelo empreendedor novo licenciamento novo estudo de impacto ambiental e aí é que é uma questão é uma pergunta mesmo ao presidente da Copasa como que eles estão entendendo já que eles não tiveram oportunidade de apreciar o novo licenciamento muito menos neste momento sendo o presidente que ocupa a mesa que nem é presidente empossado na época que isso foi concedido pela Copasa como ele vê ele ocupar esse cargo agora e como a Copasa e aí já a instituição pretende se posicionar nesse caso já que essa autorização ela não tem mais valia porque o próprio estudo de impacto ambiental ele foi alterado é isso muito obrigada sem mais Obrigada Janine o presidente está no seu limite de horário mas rapidamente vou passar para a deputada Ana Paula que também tem alguns questionamentos e aí ele faz todos os devidos esclarecimentos nós vamos seguir aqui em audiência se tiver mais alguma demanda ou avaliação dos convidados para os posteriores encaminhamentos também Ana Boa tarde boa tarde a todas e todos que são aqui conosco na audiência quero parabenizar a deputada Beatriz Serqueiro por mais uma iniciativa para debatermos com prioridade com profundidade todos os assuntos e todas as nuances que envolvem a questão da mineração na Serra do Curral e a nossa preocupação Beatriz Ativa com o tomamento com a preservação da nossa serra do nosso patrimônio eu vou perguntar aqui direto ao Carlos Eduardo presidente da Copasa até pelo avançar do momento da hora dele o último parecer então emitido pela Copasa foi em 2018 e eu quero saber Carlos diversos estudos mostram e aqui foram apresentados alguns os impactos e o comprometimento das nossas águas inclusive de nascentes que existem lá na região da Serra do Curral eu mesma em algumas visitas técnicas percorri algumas dessas nascentes com águas límpidas isso tudo ficará prejudicado com o impacto da mineração e também vai ser impactado a nossa capacidade de reserva para abastecimento diante da crise hídrica que já nos atinge aqui no estado e também Belo Horizonte a região metropolitana diante do compromisso socioambiental que a Copasa jamais deveria ter aberto mão aqui no nosso estado e diante do compromisso com a nossa população eu queria saber qual foi a ação efetiva que a Copasa tomou para apresentar um estudo que possa se juntar aos diversos processos que estão sendo trabalhados demonstrando as questões de impacto realmente hídrico de todos os impactos que perpassam a Copasa e que podem na verdade serem atualizados a partir daquele que foi feito em 2018 e também eu queria saber depois de 45 dias que hoje marca a análise no dia 30 de abril pelo Copan qual que é a justificativa para o completo silêncio que a Copasa tem enquanto questionada sobre esses aparecerem sobre essas questões todas em várias notícias de jornal a Copasa foi procurada e a resposta que se tem lá é um silêncio a Copasa não prestou nenhum esclarecimento a Copasa não se apresentou estou aproveitando aqui a sua presença eu queria saber dessas informações esses esclarecimentos e diante também acabamos de receber aqui a notícia que a Tamisa ainda com todos esses aspectos que a gente tem discutido nas diversas audiências públicas visitas técnicas e análise de processos aqui chega aqui para a gente também a notícia de que a Tamisa ainda é uma empresa que não tem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e isso só aumenta amplifica todas as nossas preocupações Obrigada obrigada deputada Ana Paula eu passo imediatamente as considerações do presidente da Copasa Carlos Eduardo para ele trazer os esclarecimentos e vários também acho que como encaminhamento presidente serão feitos também por requerimento de modo que esse processo legislativo ele vai subsidiando a atuação pareceres proposições aqui da casa pela ordem presidente sim pela ordem deputado Gustavo Santana bom havendo acompanhado esse processo de perto há vários anos como membro efetivo da comissão do meio ambiente da assembleia legislativa não apenas deste mandato mas do mandato passado e deixar bem claro que esse processo de licenciamento não começou neste governo não começou no governo passado se tivesse esse mesmo empenho que está tendo agora de levantar essa defesa já teriam-se quase sete anos e tanto de audiências públicas aqui nessa casa para defender toda essa bandeira essa bandeira onde é a Copasa no estudo do governo passado aonde levantou-se as necessidades hídricas foi mentiroso não senhora não sabe o dia que foi licenciado a senhora me respeita que eu não chamo ninguém de mentiroso esse processo começou no governo passado sim tem que ser falado aí chega-se perto de eleição querem fazer coisa me respeita enquanto eu estou falando que eu sempre escuto as asneiras que eu escuto aqui também então eu peço respeito a esta casa da comissão a deputada que tem o maior respeito e carinho eu tenho com vossa excelência a senhora sabe disso mas a gente tem que se falar foi instalado foi medido lençol freático um licenciamento de 270 páginas aonde a Copasa no estudo que foi levantado instalação de poço artesiano então só quero deixar isso bem claro a Copasa ela faz parte sim do processo de licenciamento quando é conduzida a quantidade de água que vai ser usada e tudo mas do licenciamento não agora eu acho que tem que ser amplo sou defensor sim do meio ambiente nessa casa defendo meus dois mandatos mas a gente tem que ser claro que esse debate já poderia estar há mais de sete anos nessa casa não agora faltando apenas 200 agora 100 dias mas começou o debate para valer há menos de poucos dias para chegar o pleito eleitoral obrigada deputado Gustavo Aladar Gustavo Santana me desculpe me desculpe pela troca do sobrenome deputado mas eu vou passar para as considerações então do presidente Carlos Eduardo e na sequência a gente faz aí a continuidade da escuta dos nossos convidados e convidadas mas me permita presidente da Copasa Carlos Eduardo agradecendo a sua presença eu gostaria de esclarecer a vossa excelência que eu fui diplomada no dia 19 de dezembro de 2018 uma diplomação inclusive foi nacionalmente conhecida se eu se lembro daquela placa Lula livre que ninguém nunca me devolveu não precisa porque agora eu vou ter a placa Lula presidente então eles fiquem com a placa Lula livre e tomei posse como deputada estadual no dia 1º de fevereiro de 2019 e desde então presidente eu tenho como uma área de atuação e foi eleita membro da comissão designada indicada membro da comissão de administração pública em março de 2019 e reconduzida em março de 2021 então e desde 1º de fevereiro de 2019 até o momento sistematicamente eu faço o mesmo trabalho parlamentar audiências públicas proposições requerimentos o meu fôlego visitas técnicas o meu fôlego de trabalho parlamentar é o fôlego de uma professora primária alfabetizadora eu mantenho mesmo em 2019 20 21 e em 2022 e sistematicamente nós realizamos esses debates que são próprios da função da casa legislativa fiscalização então não sei se o senhor também sente falta de uma atuação minha anterior a 1º de fevereiro de 2019 mas eu quero esclarecer ao senhor que eu não poderia fazê-la porque eu estou deputada em primeiro mandato e busco exercê-lo com a seriedade compromisso e trabalho cotidiano que eu acho que é próprio de todo mundo que trabalha eu aprendi isso na minha profissão e sigo aqui desde 2019 até presente agradecendo ao senhor pela presença e te passo a palavra para as suas considerações acerca das questões que foram diretamente dirigidas à companhia obrigado deputada Beatriz Serqueira senhoras e senhores aqui demais deputados pois não obrigado vou tentar de alguma forma aqui talvez compilar muito das abordagens das colocações enfim as foras mais variadas que versam desde o ponto de vista de dados do Rio que por exemplo a própria Copaz utiliza os dados do IGAM que é o órgão no estado de Minas Gerais que cuida do ponto de vista da gestão dos recursos rídricos e se encarrega também do próprio balanço rídrico é ele que dá as autógrafas a Copaz inclusive é uma usuária de todo esse sistema então assim não é ela que faz o balanço hídrico do ponto de vista do seu manancial apesar disso temos um programa extremamente relevante que acho que merece ser citado um programa chamado Pro Mananciais que visa proteção de nascentes reflorestamento cercamento de matas ciliares e outras ações e outras ações ambientais consumiram nos últimos anos mais de 40 milhões de reais ou seja mostrando aí um compromisso que mesmo sendo a Copaz um operador e uma empresa hoje pertencente ao estado de Minas Gerais tem esse olhar enfim de cuidar desse ponto e talvez tentando trazer as questões principais deputada Beatriz levantou a própria deputada Ana Paula acho que talvez coincidência ou não deputada eu também posso narrar histórias apenas a partir de julho de 19 foi quando eu cheguei mas assim eu acho que mais importa porque independente de qualquer questão estou hoje com muita honra à frente de uma empresa que vai fazer 60 anos e o que eu tenho para compartilhar e me permita deputada Ana Paula apenas uma visão diferente a Copaz ela não ficou em silêncio ou se omitiu ela respondeu com base exatamente no que aconteceu ela em 2018 teve uma participação ativa ao ser demandada pelo empreendedor e ali teve sua participação em discussão técnica naquele momento sendo que em setembro então ela celebra um acordo um termo de compromisso com o empreendedor que à luz do que ali estava deveriam ser cumpridos um conjunto de condicionantes para que aquele processo aquele projeto empreendimento não afetasse a companhia então o que nós dissemos de fato de lá para cá é que primeiro sim pautados pela verdade nós não fomos demandados ao longo do tempo e o que nós tínhamos então e no olhar da companhia vigente é exatamente esse termo como estamos hoje o empreendedor após ter recebido a o licenciamento do seu complexo ele já procurou a companhia de forma pública e oficial os seus técnicos já tiveram reuniões com a Copasa a Copasa demandou apresentação de documentos a senhora a deputada até Beatriz no início ainda trouxe o ponto com relação a diferença de projetos ou não posso dizer assim que neste momento a Copasa não tem como falar se o projeto é diferente ou não ela poderá se manifestar num futuro breve tão logo isso seja colocado na mesa como está acontecendo eu acho que desde o primeiro momento me deu o trabalho de entender esse histórico e o caso temporal dada a complexidade e todas as discussões hora-vidas era entender o posicionamento técnico que a companhia deu então assim em defesa e assim para mim fica até mais fácil pelo fato de eu não estar naquela época o que eu só posso depreender à luz da competência e do profissionalismo desses profissionais anteriores que eles atestaram e anuíram ali um termo de compromisso que tendo eu acreditar tecnicamente era condizente uma não oposição da Copasa naquela momento e aí então agora em estados novamente a nos manifestar a Copasa certamente seguirá com o mesmo rigor eu cheguei a comentar antes ou seja foi um trabalho feito na ocasião porque equipe interna e externa a Copasa foi a época diligente ou seja ela contratou também especialistas para que trouxesse elementos adicionais e na análise daquilo que foi colocado indicasse se era possível ou não e para ser possível o que deveria ser feito então em estados agora que eu gostaria de deixar claro para as senhoras deputados senhores todos a Copasa vai seguir o mesmo ritmo no sentido de avaliar tecnicamente quais são os impactos nós temos uma preocupação muito grande outros itens foram colocados aqui eu acho que infelizmente nós precisamos viver em 2019 um novo evento para se ter a real dimensão do que temos no entorno da região metropolitana então hoje inclusive temos poços perfurados e prontos temos uma proteção na própria adaptação de Bela Fama enquanto outras ações a própria Copasa em função dessa preocupação poderia ser ela assumiu uma vez que o antigo proprietário da Mundo a mineração deixou a mineração para trás então a Copasa assumiu o custo do descomissionamento exatamente para que não houvesse nenhum risco então quanto a esse processo que eu acho que nós poderemos ter num futuro próximo por assim dizer a luz que vai ser discutida tecnicamente é bom primeiro é o mesmo projeto ou não é o mesmo projeto bom em não sendo a alteração facilita ou complica aquilo que foi acordado é suficiente claro acho que nós temos de novo acho que é importante existe um lapso temporal aquilo que foi colocado lá atrás ele é o suficiente cabe até um destaque o próprio termo ele deixa claro que novas obrigações podem ser demandadas do empreendedor caso condições sejam alteradas e a Copasa coloque isso na mesa então assim não quero em momento algum acho que tirar a complexidade porque sem dúvida basta ver o tempo que o assunto tomou mas assim me sinto na obrigação de estar à frente da companhia e de reconhecer que certamente lá atrás houve um rigor técnico que fez com que não houvesse oposição da companhia e agora acho que a luz dos elementos vamos dizer assim atualizados e aí eu permito dizer que pode ser os mesmos ou não e a gente não tem essa informação visto né não temos e não temos mesmo que ter participado ali do processo iremos manifestar com a seriedade e a segurança necessária dado todo o impacto que já foi colocado aqui então deputada talvez essa seja o ponto importante falando em nome da Copasa ou seja o empreendedor procurou lá atrás todo um processo o processo então é ele ocorre para além de quaisquer manifestações da Copasa o empreendedor então vai e obtém o seu licenciamento e retorna a Copasa para dar continuidade para implantar aquelas medidas então o que a Copasa fez entendi o senhor obteve a licença então tá bom por favor nos apresente aqui os dados que nós temos isso e é nessa fase que se está então já ocorreram duas reuniões já tem uma prevista uma terceira e obviamente a Copasa como fez as outras vezes deputadas deputadas senhoras e senhores irá se manifestar ali adequadamente acho que seriam essas deputada Beatriz Serqueira meus principais pontos esperando aqui ter contribuído não apenas com o debate mas também eu acho que com essa eu chamaria de linha do tempo para perfeita compreensão e assim deixando claro óbvio de novo eu sou forçado a acreditar que naquele momento houve uma análise técnica que fez com que não houvesse oposição ao empreendimento e aí podendo falar de agora que o que exatamente irá conduzir o trabalho é uma nova análise técnica obviamente considerando aí as atualizações temporais a respeito disso tudo e a disposição deputada eu acho que o encaminhamento principal dessa audiência deputado Gustavo deputada Ana e todos os nossos convidados e convidadas é a nós vamos apresentar em reunião posterior da comissão para votação é exatamente pedir todas as avaliações técnicas que a Copasa tem da região em que se pretende instalar essa nova mineração né eu acho que pode ser um instrumento importante para que a partir então desses todos os estudos já realizados pela Copasa isso subsidie as nossas discussões avaliações e proposições no âmbito legislativo e a sociedade que tudo que é feito aqui na Assembleia é forma pública né de modo que toda a sociedade pode acompanhar através dos requerimentos que são aprovados é pela ordem presidente sim antes deputada Ana Paula Ana Paula pela ordem presidente Carlos só concluindo aqui então a soma de formações ao que está sendo apresentado aqui hoje qual que é a previsão para a conclusão dessa desse novo estudo né dessa nova análise aí o que está faltando para concluir já vai para a terceira reunião deputada as primeiras reuniões foram para eles fazerem uma apresentação geral aí a Copasa solicitou documentos aí teve uma segunda rodada de novos documentos está previsto uma reunião agora na segunda quinzena de junho não tem a data exata porque o que a Copasa irá proceder eles vão fazer uma apresentação completa de todo o projeto então sim para a gente poder manter exatamente essa linha do tempo e a Copasa assim como da outra vez contratará também um terceiro para avaliar eu acho que foi uma medida muito adequada adotada naquele momento até pela de novo a complexidade todos os reflexos então acho que é muito é diligente da companhia buscar também um terceiro tá então assim após essa reunião que está prevista eu não sei exatamente o dia nessa segunda quinzena agora de junho é que a companhia então vai deliberar do ponto de vista de proceder com a contratação de um especialista externo para subsidiar todo o tamanho do debate então essa essa é a intenção é acredito eu deputada que que isso consuma passado isso mais 60 90 dias tá assim uma estimativa aqui inicial essa é uma última solicitação do fórum do São Francisco eu gostaria de oficializar aqui nessa reunião uma solicitação de reunião do pessoal técnico do fórum do São Francisco com o pessoal técnico da Copasa para que a gente possa entender melhor o que está sendo feito o que já foi feito para a gente ter uma abordagem técnica um entendimento daquilo que está sendo feito lá dentro feito o pedido do fórum feitas as questões o presidente da Copasa havia nos informado de um limite de horário acho que a nossa audiência ela cumpriu a finalidade de trazer a discussão é presente eu farei atividades e audiências durante todos os meses do ano de 2022 então se necessário o convidarei novamente né nós estamos eleitos aqui para todo ano de 2022 não me consta que no período eleitoral as atividades parlamentares teriam que ser suspensas então estou avisando já de uma vez para que ninguém se espante que eu trabalhar em 2022 como trabalhei em 2019 da mesma forma mas agradeceu pela presença conosco eu vou nós vamos agora passar para os demais convidados para que eles também façam suas considerações e esses requerimentos e outros encaminhamentos serão aqui apresentados e votados em reunião posterior se necessário a comissão de administração pública ou quaisquer outras comissões novamente nós convidaremos novamente a Copasa para estar aqui em audiência pública muito obrigada eu vou passar para as considerações finais Euler de Carvalho para finalizar gostaria de pontuar novamente a importância dessa reunião aqui dessa audiência como gostaria que fosse o início de uma etapa nova não só na Assembleia Legislativa mas como em todo o Estado o início de um trabalho conjunto da sociedade das empresas da Assembleia da parte do Ministério Público da Justiça todos nos unirmos para defendermos a questão da água daqui para frente cada gota d'água cada copo d'água cada litro vai ser importante para o Estado de Minas Gerais vai ser importante para o nosso futuro para o futuro dos nossos filhos então por mais que a economia entre aspas aparentemente seja prejudicada e nesse caso da Serra do Curral não será porque o impacto econômico dessa mineradora para o Estado para a população ela é totalmente desprezível a economia ela tem que ser colocada sobre o ângulo da vida o ângulo do futuro das populações que estarão presentes aqui depois que nós nos formos e até mesmo da gente porque a quantidade de água que estamos perdendo as nascentes que estão secando elas irão nos afetar a cada um de nós que está aqui então espero que essa audiência ela seja o início de uma vida nova o início de um procedimento de um entendimento de uma consciência nova e não se restringe somente a essa questão específica mas que a partir dela seja uma questão emblemática porque tudo que nós estamos fazendo falando aqui sobre a Serra do Curral vale para todas as serras do estado de Minas Gerais onde existe arquífero vale para o Gandarela vale para a Piedade vale para a Itabira para Congonhas vale para tudo a Serra do Curral é apenas um exemplo e a partir dela nós vamos estender todo esse trabalho para o estado inteiro muito obrigada vou passar para a Janine e na sequência para o Benedito agradecer a todos vocês que estão aqui dizer do tanto que é frustrante sabe estar acompanhando esse processo ao longo de todos esses anos de entender que as instituições de estado têm estrutura para fazer análise e chegar em conclusões muito simples e que talvez já tenha feito e do processo político que a gente vive dentro do estado de Minas Gerais e não posso deixar de dizer da perversidade cometida hoje pelo governador Zema através daquele decreto que é um governador que podia a qualquer momento ter tombado a Serra do Curral e o processo de tombamento é o que nos diz da perversidade do ato dele de hoje o Iefa já podia ter tombado o dossiê que está entregue há pelo menos um ano e meio um ato do governador pode revogar a licença da Datamisa um ato da SEMAD pode revogar a licença da Datamisa um ato da Secretária de Meio Ambiente pode revogar a licença da Datamisa a SUPRE que é a superintendência que analisou esse projeto e que não conseguiu nem prever piesômetros sendo instalados para nos resguardar do ponto de vista hídrico e é assustador que a Copasa tenha sentado aqui e que não tenha lido nem o próprio estudo de impacto ambiental apresentado pelo empreendedor e da forma não substancial que o caderno de hidrogeologia ali foi colocado a gente tem gente coisas gravíssimas do ponto de vista de estudo hidrogeológico no que está acontecendo nesse licenciamento a não previsão e não observância da instalação de poços que são essenciais para a gente de fato entender e quando os poços foram previstos para a instalação ali eles estão instalados em dobras geológicas que não dizem respeito sobre o que acontece ali do ponto de vista hídrico e isso qualquer técnico que entende no mínimo de hidrogeologia já podia ter apontado e a Copasa como ele bem disse é uma empresa de 50, 60 anos e tem muitos técnicos competentes para fazer isso o que está acontecendo é um processo político que impede que a Serra do Curral seja tombada e isso diz respeito sobre todo mundo que está aqui sobre a vida de todo mundo porque vai faltar água na casa da gente e a responsabilidade é da gestão dessas pessoas que estão ocupando os cargos de poder dentro do Estado de Minas Gerais e dizer da perversidade do ato do governador o povo de Minas não está sendo representado nós temos inúmeros defeitos inúmeras qualidades mas nós não somos um povo perverso a gente não engana as pessoas dessa forma muito antes pelo contrário nós somos receptivos é isso que a gente é o que o governador Zema tenta através desse decreto que delimita uma área de interesse cultural ele não se debruçou nem a colocar o termo ambiental nem patrimonial no decreto dele e isso não é sem querer isso é porque é uma fantasia ele está se adiantando a uma obrigação que foi imposta ao Ministério Público que é em agosto de o IEFA apresentar o parecer seja ele qual for esse é o prazo e o governador Zema hoje tenta dizer para todo mundo que ele é o cara que vai tombar a Serra do Curral isso é perverso isso não nos representa e eu espero de verdade que o povo mineiro não coloque ele na reeleição no cargo de governador eu estou com vergonha de ser mineira eu tenho vergonha de ter um governador como o Zema tamanha perversidade que ele está cometendo com o povo mineiro é isso vocês me desculpem nos atropelou isso que o Zema está tentando fazer é de uma tamanha perversidade e realmente nos tira o fôlego a paciência às vezes a compostura muito obrigada Beatriz pelo espaço e é isso agradeço e vou passar para o Benedito reafirmando que nós permaneceremos fazendo atividades parlamentares durante todo o ano de 2022 me pareceu que isso incomodou algumas pessoas tratarmos da pauta da Serra do Curral então eu quero antecipar que permanecerei fazendo todas as agendas de trabalho porque essa é a minha função aqui na Assembleia Legislativa as que eu faço desde 2019 eu só acho que agora em 2022 de fácil eu faço melhor do que eu fazia em 2019 porque a gente vai aprendendo vai estudando vai compreendendo vai lendo o regimento interno da casa vai aprendendo a ser mais paciente mais tolerante não é com a vida então eu acho que hoje eu desempenho melhor do que eu desempenhava em 2019 mas permanecerei fazendo e vamos tem várias audiências marcadas várias visitas técnicas já marcadas não desculpa aprovadas e permaneceremos fazendo o debate e durante todo o ano de 2022 a sociedade tem o direito de continuar trazendo as suas pautas as suas demandas as suas discussões não é com o seu olhar cobrado legislativo cobrado executivo e a exemplo disso é a audiência que a comissão especial da PEC 67 promoverá na próxima segunda-feira a partir das 9 horas da manhã para dar sequência e as discussões sobre o real tombamento da Serra do Curral me chegou uma notícia aqui pelas mãos da assessoria deputado Mauro Tramonte é da é uma reportagem da Edilene Lopes aqui a fonte é Itatiaia Tamisa empresa autorizada a minerar na Serra do Curral não tem registro no CREA a empresa autorizada pelo Copan Minerar na Serra do Curral confirma que não tem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais órgão fiscalizador e afirma ainda que não exerce atividade passiva de fiscalização pelo CREA a Tamisa já foi autuada e condenada pelo Conselho pela falta de registro e recorre em segunda instância só piora a cada dia que a gente vai acompanhando a gente vê mais um problema mais uma irregularidade mais uma opção mais um problema e por isso inclusive o poder legislativo deve permanecer atuante fazendo o seu papel de fiscalização então passo aí as considerações do Benedito Ferreira também aqui na nossa audiência e quero participar de todos os eventos tudo que for é muito interessante para mim a questão eu não estou muito por dentro da questão do tombamento que eu me ocupei com isso aqui mas eu receio que o caso de Gandarela porque foi criado o Parque Nacional de Gandarela como uma desculpa para deixar espaço para a Vale a Vale está tendo um parque nacional você tem um exemplo de Itabirito foi explorado ao redor e ficou o pico lá apesar que o pico parece que não é tombado por coisa histórica pela qualidade do minério que tem lá eu quero ver a questão da Copasa que vai solicitar uma terceira pessoa isso mostra incapacidade dos técnicos acho que não porque eu falei antes que é interessante uma terceira pessoa sem vínculo com o governo sem vínculo até com o ambientalista que venha tecnicamente visite e dê a sua sugestão sobre principalmente a questão da doutora agora essa coisa de 60 90 dias de reuniões como que fica o licenciamento poderia ter um encaminhamento só isso da Copasa ter falado só da Copasa ter falado que vai durar de 60 a 90 dias de reuniões para a Copasa aprovar ou desaprovar esse tempo já é suficiente para segurar o licenciamento porque nós vamos esperar a Copasa ficar discutindo lá e eles chegam com a máquina lá e começam a derrubar então eu acho que de 60 a 90 dias tem que esperar porque o presidente colocou e é grave a situação da Copasa lá se pode esperar resolver a situação da Copasa para dar prosseguimento ao licenciamento é mais ou menos nisso mas só agradecer mesmo tchau agradeço a sua contribuição nós estamos aqui elaborando e fazendo protocolo dos requerimentos a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando essa comissão o dia e horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que estiveram conosco presença do presidente da Copasa Carlos Eduardo Tavares do representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco Euler de Carvalho do representante do Fórum Permanente São Francisco e ex-superintendente do IBAMA Júlio César Grilo Janine Oliveira representante do movimento mexeu com a serra mexeu comigo de Benedito Ferreira técnico consultor em águas e servidor aposentado da Copasa nós já estamos protocolando o requerimento de pedido de informações ao diretor presidente da Copasa para que forneça à Assembleia todos os estudos e avaliações técnicas da Copasa acerca dos impactos na segurança hídrica e no abatecimento público de água da região metropolitana de Belo Horizonte relacionados a empreendimentos minerários existentes ou planejados na Serra do Curral nós queremos exatamente nessa visão que o João Grilo nos alertou um planejamento uma visão de conjunto que a Copasa possa aí nos fornecer esse é um requerimento que já está sendo protocolado além de outros que foram sugeridos aqui pelos convidados que nós faremos o protocolo agradeço a todos que acompanharam aqui as nossas discussões determinando a laboratura da ata reafirmo o compromisso o convite para que todos possam participar da audiência que será promovida pela comissão especial da PEC na próxima segunda-feira às nove horas da manhã e encerro os trabalhos boa tarde e aí e aí e aí